Fala galera, beleza? Ó, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, olha ali galera, a minha nova Fiat Strada, galera ó, vai se ligando aí. Então eu acabei de adquirir, né cara, comprei recentemente aí, e a galera que me segue lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, é esse aí ó, Rodrigo Viana 02, beleza? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês em detalhes, ó. É isso então né galera, essa aqui é a nova Fiat Strada, ó, cara, ficou muito bonita essa nova versão, tá completamente diferente da versão anterior, agora vocês podem ver que ela foi toda repaginada, tem aqui os emblemas novos, esse embleminha aqui também cara, que eu acho muito bonito, ó, tem um diferencial. E é claro né galera, que o designer dela, tipo, desse modelo quatro portas, né, ela tá galera, zero quilômetro, tem até as etiquetas coladas aqui ainda, ó, e nem placa tem, ó, como é zero quilômetro, eu ainda nem coloquei a placa ainda, né, eu vou emplacar. Cara, olha essas rodas que top, mano, achei sensacional, ó, os pneus ali, é ATR, ó, Scorpion, Pirelli, ATR, esse modelo é o modelo quatro portas, ó, e é a versão top de linha galera, é a versão, ó, vocês podem ver aqui a versão Volcano, né, que é a versão top de linha mais completa de todas, ó, então vocês podem ver, ó, tá sem placa mesmo, é zero quilômetro. E cara, isso aqui também ajudou bastante, ó, pra quem tem estrada aí sabe, ó, a tampa galera, ficou muito leve, agora tá diferente aqui na hora de você abrir, e tá tipo leve, ó, com um dedo você consegue abrir e fechar ela, ó, o espaço aqui também aumentou, ó, ficou muito bom, né, o espaço aumentou, cara, com um dedo, ó, um dedo mesmo galera, sem fazer esforço você abre e fecha. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui por dentro, ó, em detalhes, ó, e por dentro também tá top, viu, olha aí, deixa eu fechar aqui. Então galera, a gente tem agora, é, por dentro também o interior todo novo, os bancos, ó, são de couro, né, muito bom por sinal, cara, bem confortável, é, aqui atrás pode cinco pessoas, né, a estrada antiga era quatro pessoas, multimídia de série, volante multifuncional, né, ah, deixa eu ligar aqui o carro, ó, a chave, canivete, e olha quando você liga o layoutzinho ali, que legal, ó, né, estrada aparece ali, ó, bacana, né. Então galera, agora a gente tem aqui, deixa eu baixar aqui o volume, beleza, a gente tem aqui agora a direção, deixa eu ligar aqui, pra ligar tem que tá com o pé na embreagem, né, ó, show de bola. Então a gente tem aqui agora a multimídia de série, direção elétrica, cara, muito leve mesmo, ó, pra você fazer manobras, enfim, é muito bom, cara. É, Android Auto, Apple CarPlay, sem fio, ó, tô conectado aqui no Android Auto, é, não precisa utilizar fio, né, totalmente sem fio aí, que é uma coisa muito bacana, fica aquela fiação feia aparecendo aqui, essa versão é manual, ó, câmbiozinho, é, de cinco marchas mesmo, eu achei que poderia ter uma sexta marcha, mas enfim, ó, porta Coca-Cola, né, aqui no caso é o porta-copos, tomadinha aqui, 12 volts, auxiliar, USB, e é isso aí, galera, ó, espacinho aqui do console do freio de mão, tem uma tomadinha aqui, tem até esse, essa pecinha aqui, cara, que é uma divisóriazinha pra colocar ali, eu nem tirei os plásticos ainda, galera, ó, tá até com os plásticos, mano, tô feliz pra caramba, né, pra, por ter conquistado essa caminhonete, cara, é top, viu, pessoal, então, queria mostrar pra vocês aí, compartilhar, né, em detalhes, o pessoal também tava pedindo bastante, e é isso aí, ó, ah, o computadorzinho de bordo agora, ó, ele tem, galera, muitas funções disponíveis, né, e o volante, cara, que ficou bem bonitão, ó, multifuncional, o ar-condicionado é aquele, é ar-condicionado, né, tradicional mesmo, não é digital, mas enfim, pra mim não faz diferença, que eu também não ligo muito, é, deixa eu mostrar pra vocês ali atrás, ó, ah, detalhe também, ó, se liga, olha o acabamento aqui, ó, todo em preto, cara, tipo assim, remetendo esportividade, né, vocês podem ver, ó, o teto todo preto remetendo aí, esportividade, e deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, olha só, galera, eu tô no meio de um pátio, de um posto aqui, ó, olha os cargueiros aí, ó, olha esse rodotrem, é, nove eixo, não, esse aí não é nove eixo não, mas olha aí o tamanho, ó, da Tecma, show, né, olha aí, ó, o espaço aqui atrás, cara, e o que eu mais gostei, galera, é o espaço aqui atrás é bom, cara, olha a visão, a visão aí, ó, pra vocês verem, e o espaço, por exemplo, com a pessoa da minha altura que foi aqui atrás, ó, cara, o espaço é bom, ó, tem um espacinho ainda pra cabeça, e eu consigo ficar aqui bem de boa, vocês podem ver que não chega a encostar aqui o joelho, né, e tem um espaço bem razoável, viu, é bom, então vocês podem ver aí, ó, olha só, tem o apoio de cabeça pra todo mundo, os bancos, né, todo em couro, ó, muito bonito, e agora, galera, vamos lá, dar um rolezão, então, ó, é isso aí, galera, ó, antes da gente tá indo pro rolê, comenta aí o que vocês acharam da nova Fiat Strada, ó, cara, ficou demais, né, essa versão aqui, Volcano, é top, mano, então eu vou colocar a GoPro na cabeça, e bora lá pro rolê, vamos ver como que é dar o rolê aqui, com a estrada, beleza? É isso então, galera, é isso então, pessoal, vamos lá, deixa eu colocar aqui o cinto de segurança, e vamos lá pro rolê, eu espero, cara, que tenha captando aí um ângulo legal, eu coloquei a GoPro aqui na cabeça, ó, e vamos lá, então, saindo aqui do pátio do posto, olha os caminhãozão aí, o cara tava passando um pretinho, cara, olha como é que ficou legal, ó, o cara tava dando um talento aqui no FHZão 460, essa aqui, galera, como se diz aí, né, ela é raiz, mano, é câmbio manual, como o pessoal fala, essa aqui não é Nutella, não, câmbio usado manual, eu gostei, galera, eu gostei desse câmbio aqui, cara, que ele é um câmbio muito bom, os engates são bem precisos, né, ela tem também o assistente de partida em rampa, então, por exemplo, se eu parar no meio do morro, uma subida forte, e precisar parar e arrancar, cara, ela, você não precisa puxar o freio de mão, enfim, fazer controle, ela segura, cara, ela segura, ela não deixa voltar pra trás, uma coisa muito interessante aí, né, que a estrada não tinha nas versões anteriores, agora, ela tem, e os comandos aqui em cima também, que eu achei sensacional, né, fica mais acessível aqui pra você, por exemplo, ligar o farol de neblina, a luz da caçamba, pisca-alerta, e as outras funções, e rodar, galera, ela, ah, deixa eu falar do motor, o motor, é o motor 1.3 Firefly, que é o motor novo, ele é o motor, galera, mais potente, e mais econômico, comparado ao motor 1.4, usado anteriormente, nas versões aí, da estrada, é, ela sai com duas versões, motor 1.4, e o motor, esse aqui é o 1.3 Firefly, beleza? Acho que o motor 1.4, é nas versões Freedom, e as versões, mais básica, né, cabine simples, mais básica, essa versão aqui, a top de linha, ela tem o motor 1.3 Firefly, esse motorzão novo aí, muito bom, tá, muito bom mesmo o motor, ele, cara, ele desenvolve muito rápido, o carro, você dá uma pisadinha no acelerador, ele já vai embora, realmente, muito bom, e o consumo de combustível também, eu achei muito interessante, a gente pode estar vindo aqui no computador de bordo, ó, eu vou selecionar aqui o desenho do carrinho, ah, percurso, percurso A, eu vou segurar aqui, ó, e vamos zerar o computador de bordo ali, para vocês verem a média de consumo, lembrando que eu estou abastecido o carro com gasolina, enche o tanque ali de gasolina, e, galera, eu consegui fazer média, rodando aqui na estrada, o primeiro rolê que eu dei, eu passei aqui na estrada dirigindo, andando numa faixa de 100 a 120 por hora, eu consegui 15, 15 km por litro na gasolina, é um consumo muito bom, vocês já podem ver ali, está marcando 12.6, ó, andando ali a 100, a 100, 101 por hora, o consumo é muito bom, vai aumentar ali, assim, o consumo só cai, se você, tipo assim, ó, já está marcando 13, está vendo? Nessa velocidade que eu estou aqui, então ela é bem econômica, agora, se você começar a passar de 120 para cima, obviamente, o consumo vai cair, né, galera, mas é, é um consumo, cara, muito bom, excepcional, e por ser motor 1.3, o pessoal acha que não anda nada, cara, pelo contrário, anda muito, cara, anda até mais, do que a minha, aqui era 1.4, né, eu tinha uma versão, né, 2000, a minha era 2016, versão 1.4, ela bebia, andava bem pra caramba, mas bebia um pouquinho também, viu, essa aqui não, nem tirei o plástico ainda, galera, está com o plástico ainda, e assim, uma coisa também que eu gostei, era zero, ó, está marcando 15.2, mas é claro que a gente está em uma velocidade também, razoável, né, e, cara, o que eu mais gostei também, galera, foi, não tem barulho de acabamento nenhum, também, óbvio, é um carro zero, mas assim, não tem, galera, barulho de acabamento, eles tomaram cuidado aí, de não deixar nada fazer barulho de acabamento, mesmo você andando, tipo, por exemplo, na minha cidade, que é umas pedrinhas horríveis, zero, barulho de acabamento, só que, quando você está na estrada, com a estrada, você escuta muito, cara, o barulho, do motor, principalmente, se você passar de 130 para cima, né, que o giro começa a subir, como não tem manta acústica, aí o som, o som do motor, fica mais, mais forte aqui dentro da cabine, mas tirando isso, é bem, é bem suave, né, só faltou a manta acústica mesmo, para não fazer aquele barulho todo, quando você está, é, em rotação mais alta, né, velocidade mais alta, que o carro começa a ficar com uma rotação maior, mas é isso aí, ó, gostei, cara, para caramba, ó, está marcando quase 20, galera, 19.5, mas é claro, que a gente está andando, né, numa velocidade, bem baixa, se você, igual eu falei, foi uns 120 por aí, vai para uns 15, 13, mas é uma média muito boa, cara, ó, média muito boa aí, e o que eu mais gostei, galera, é que já vem com essa multimídia de série, e ela é muito boa, tá, muito boa, sim, multimídia bem completinha, tem muitas funções interessantes, é, câmera de ré, a qualidade do som também, eu achei muito bom, né, um sonzinho, pena que eu não posso colocar aqui, porque senão, vai dar direito autoral aí, no meu vídeo, mas a qualidade aqui também do, a qualidade aí do sistema de som, cara, é bom, não é tipo assim, um som assinado, né, aqueles sons aí, por exemplo, da Beats, JBL, mas a qualidade é boa, dá para você curtir aí, é, numa boa, as músicas aqui, é, enquanto você faz o rolê, ela está com 273 quilômetros, pessoal, olha lá, 273 quilômetros, né, eu já, já dei, eu já, dei uns rolezão nela já, e detalhe, galera, essa caminhonete aqui, cara, eu esperei 5 meses para pegar ela, pessoal, não estou brincando, nem exagerando, foram 5 meses na fila de espera, para poder conseguir pegar ela, e teve aumento de preço ainda, viu, hoje em dia, se você for comprar uma dessa aqui, está custando 87 mil reais, galera, vocês acreditam nisso? Quando eu encomendei, há 5 meses atrás, era 85, aí teve uma, ajuste, um reajuste de preço, foi para 87, cara, mas enfim, eu gostei, assim, tirando essa parte do preço, né, que é um pouco caro, mas, cara, vale a pena, tá? Ó, agora a gente vai começar a acelerar um pouquinho mais, é que assim, galera, eu não estou acelerando muito, cara, que eu fico com dó de dar pé fundo, na caminhonete nova, cara, eu não estou, então, ando assim, meio maneirado, o cara não sabe se ele anda numa faixa, nem outra, anda no meio da pista, galera, olha lá, no meio da pista, é brincadeira, tá? Tá louco, mas é, olha lá a média de consumo, ó, subindo ali e tal, já caiu para uns 15.6, então assim, cara, se você pegar reta e andar 100, 120, a média vai ser excelente, cara, excelente mesmo. A direção também elétrica bem precisa, por exemplo, se você está acima de, acima de 100 por hora, ela já fica mais firme, ó, as carreta aí, ó, tem várias carretas aqui na BR-116, ó, essa aqui, galera, a BR-116, a Rio Bahia, e a gente vai botando pressão aqui, você está deixando o seu joinha, vocês podem ver, ó, passou de 120, o motor já, vocês podem ver que o giro vai subindo, ó, e o motor vai fazendo, o ronco do motor, né, vai ficando mais forte, dá para escutar bem aqui dentro da cabine, igual eu falei, faltou a manta acústica que não tem, né, marcando 14.5, eu espero, galera, que o ângulo aqui da câmera esteja bom, né, porque eu não consegui testar, cara, o ângulo, mas espero que esteja legal aí, ó, a suspensão também eu gostei muito, tá, ela é mais alta, ela é um pouquinho mais alta comparado à estrada anterior, né, então, é, tipo assim, se você for passar em quebra-mola, pisos irregulares, por ela ser mais alta e a suspensão melhor, você acaba nem sentindo direito, cara, excelente, esse trecho aqui, por exemplo, cheio de buraco, galera, uai, uai, não, tem umas crateras aqui já, mano, nem buraco, era buraco, agora tá virando cratera, jogar aqui uma quarta, terceirinha, aqui também, ó, deixa eu voltar aqui as funções aqui do computador, Android Auto, Apple CarPlay, como eu falei, galera, não precisa de fio, né, você não precisa conectar a fiação ali, eu gostei também dos portas, é um porta-objetos aqui, no caso, um porta-celular, gostei, cara, bacana, tem até um porta-objetos aqui, o ar livre, né, também que eu gostei, porque é bem útil, às vezes você quer carregar alguma coisa, não quer deixar ali no painel, você coloca ali, né, o espaço bom, e não fica feio, cara, fica um negócio bonitinho, do jeito que eles fizeram assim, fica bonitinho, então vamos lá, galera, vamos dar uma acelerada aqui, ó, se você pisa, cara, ela começa a desenvolver bem rápido, ó, tá de quinta marcha, ela começa a desenvolver bem rápido, ó, só que como eu falei, galera, eu não tô querendo dar pé fundo mesmo, entendeu, porque é zero e tal, eu sou meio chato com isso, esse trecho aqui também tá um pouquinho ruim, ó, esse lado da pista tá até que bom, tirando uns buracos, tá até bom, o problema é do outro lado aqui, cara, tem um buraco, eu não sei se é, eu acho que aquele buraco ali, galera, ó, ele é fundo, mano, se você cair ali, já era, desmancha seu carro, tá doido, cara, tá doido, tá doido, esse volante também ficou bem bonito, né, galera, mano, esse volante ficou sensacional, uma coisa que eu achava feio, cara, nas estradas, igual a minha, por exemplo, que era ano 2015, aquela versão hardworking, era o volante, cara, o volante era feio, era o volante, cara, tinha aquele negoção assim no meio, aquele negócio exagerado, aquele desenho feio assim, exagerado, cara, era horrível, o volante era muito feio, agora esse aqui, ó, o volante três raios, bonitinho, acabamento em black piano, os botão aqui das funções aqui do rádio, as funções computador de bordo, esse logo aqui novo da Fiat, ficou sensacional, cara, foi uma das coisas que mais me animou a trocar, comprar esse modelo novo, foi essa repaginada que a Fiat deu na estrada, né, porque eles usavam a mesma plataforma já há muitos anos, praticamente desde quando lançou, então vem uma plataforma nova, aí o pessoal fala que é uma Mini Toro, ou um Fiat Mobi de caçamba, é, realmente pessoal, parece que, é, parece um dos dois mesmo, tá, mas é, cara, o visual ficou sensacional, sem, sem palavras aí, o visual antigo para esse visual aqui novo, e essa cor que eu escolhi, né, a cor branca, eu achei uma das cores mais bonitas aí, porque eu ia pegar vermelha, só que vermelha, o tom de vermelho, eu não achei que combinou muito com o estilo dessa caminhonete, não, dessa picape, aí eu falei, não, branca vai ser filé, realmente, branca ficou show, vamos ver quanto o computador de bordo tá marcando aqui o consumo, galera, ó, vamos voltar aqui então, percurso A, tá marcando 14.8, então assim, se você andar, cara, tem um buraco aqui também violento, ó, não sei se tamparam, olha aí, você tá louco, você cai ali, mano, já era o pneu, já era, na hora, já era, é, o que eu tava falando? Ah, nem lembro o que eu tava falando, galera, eu tava falando, ah, do consumo, vocês viram ali o consumo, né, então, tipo assim, se você andar de boa, né, o consumo vai ser excelente, cara, o consumo só fica ruim, depois que você passa dos 130km pra cima, né, que aí você tá começando a andar com giro alto, em alta velocidade, então o consumo, obviamente, não vai ser bom, mas andando assim suave, mano, o consumo é excelente, cara, excelente, a única coisa, como eu falei, que atrapalha um pouco, é não ter a manta acústica, mas, eu vou parar aqui no outro posto, pra vocês verem também o farol, que acabei esquecendo o farol de LED, que é bem bonito também, vou parar nesse outro posto aqui, pra vocês verem aí, ó, eu ia comprar uma coca ali, você acredita que eu saí, eu peguei minha carteira, só que eu não peguei o dinheiro, cara, e os meus cartões também não tá aqui, nossa, mano, que vacilo, agora eu tô sem aéreo, tem uma coca gelada aqui do lado, mas tô sem coca, porque eu acabei esquecendo o dinheiro, cara, e o cartão também, né, brincadeira, viu, eu vou parar aqui, galera, vou ver se eu paro, é que o pior é que não tem sombra, achei que tinha sombra aqui, alguma coisa assim, mas não tem, mas tem uma pequena sombra aqui, ó, vou parar aqui mesmo, então, vamos lá, vamos lá, galera, deixa eu mostrar pra vocês, ó, vocês já viram aí os detalhes internos, ó, olha só, o farolzão aqui de LED, olha aí, bem bonito, deixa eu tirar aqui a GoPro da cabeça, olha aí, galera, o farolzão ali de LED, ó, LED mesmo, ele tem essa, esse detalhe dessa luz de una, e o farolzão de LED, sensacional a Fiat Strada, né, galera, comentem o que vocês acharam, vocês gostaram, curtiram aí, deixa eu mostrar mais detalhes, bacana, né, olha uma Scania lá, qualificada, top, né, debater aqui os pés, pra poder entrar, galera, então, é isso aí, deixa seu joinha, seu comentário, fiquei até marcado aqui, que a GoPro tava na minha testa, ficou até marcado, mas, valeu, deixa o seu joinha, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau. tchau,